A morte não é o fim, mas uma transição para uma nova fase da existência. Segundo a doutrina espírita, ao deixarmos o corpo físico, nosso espírito continua sua jornada em um novo plano, de acordo com o nível de evolução que alcançamos durante a vida. Nosso espírito, então, é conduzido a um plano espiritual que reflete nossa condição moral e espiritual. Cada esfera é uma nova oportunidade de aprendizado e crescimento, onde o espírito continua sua busca pela perfeição e pela paz interior. E assim, a vida continua, sempre em busca de maior compreensão, amor e evolução espiritual. A doutrina espírita nos ensina que a morte é apenas um novo começo. A vida segue em um ciclo infinito de aprendizado e renovação. Esse ciclo contínuo, em que a morte é apenas uma transição, está intimamente relacionado ao processo de reencarnação na doutrina espírita. A reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal, em um novo corpo, para continuar seu processo de aprendizado e evolução. Após a morte, o espírito passa por uma fase de reflexão e aprendizado nos planos espirituais, conforme mencionado na passagem. Essa fase é uma preparação para futuras encarnações, onde o espírito tem a oportunidade de reparar erros passados, superar desafios e adquirir novas virtudes. Assim, a vida espiritual é parte de um ciclo contínuo de vida, morte e reencarnação, onde o espírito evolui progressivamente. Cada nova encarnação é uma nova oportunidade para o espírito alcançar maior compreensão, amor e paz interior, sempre em busca da perfeição moral e espiritual, como ensinado pela doutrina espírita. O que é o espírito alcançar maior compreensão é um ciclo contínuo de vida corporal e espírita.